Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. Dá uma olhada na caixa de entrada do seu aplicativo da Uber, que pode ser que tenha alguma novidade. Dois parceiros meus me mandaram agora de pouco aí duas novidades que já estou passando para vocês. Um deles é o Leandro, de Campo Grande, mandou essa informação aí, a Uber reajustando a tarifa em alguns horários lá na cidade de Campo Grande. Ela está prometendo ir para segunda-feira à tarde, de terça a sábado de manhã e à tarde, e no domingo o dia inteiro. Ela promete aí dar aí uma tarifa mínima de R$ 4,50, tarifa base de R$ 1,87, R$ 0,99 o quilômetro e R$ 0,14 o minuto, lá na cidade de Campo Grande. Obrigado aí, Leandro, você que me mandou. Tem algumas regrinhas aqui, a Uber dizendo que essa tarifa é válida temporariamente até 25 de julho, apenas uma semana, então, em horários e dias específicos. Válido apenas para motoristas parceiros ativos de Campo Grande, que realizaram pelo menos uma viagem entre 16 de abril e 16 de julho. Essa regrinha aí, pela Uber, ganhar mais em horários de pico na cidade de Campo Grande. Obrigado mais uma vez ao Leandro, que confia no nosso canal aqui e mandou para nós aí. Essa é a primeira informação. A segunda, inclusive, enquanto eu estava falando com vocês aqui, o parceiro Tarles do Maranhão, em São Luís, ele me mandou aqui agora, olha aí, eu já arquivei aqui, olha o que acabou de chegar para ele aí, promoção para curtas, receba a mais para ir até o usuário. Veja como funciona durante a próxima semana, de segunda a 19 de julho, à meia-noite até domingo, dia 25 de julho, você estará participando de uma promoção para as viagens curtas, que tem a distância até o usuário maior do que a distância da viagem. Veja como funciona, essa promoção será válida para as viagens, nas quais a distância do motorista até o usuário é maior do que a distância da viagem em si, de acordo com o cartão de ofertas. Eles estão oferecendo aí para cada quilômetro, rodado até o embarque do usuário, você recebe 50 centavos a mais por quilômetro do que o valor ofertado no cartão de oferta. A promoção só é válida para a viagem que tem uma distância até o embarque do usuário de no máximo 10 quilômetros. E a distância da viagem de no máximo 5 quilômetros. Esses valores adicionais serão repassados até o final do dia da quarta-feira de semana seguinte. Por ser uma promoção, esses valores adicionais serão pagos em uma única vez, por isso não espere que eles sejam adicionados a cada viagem, mas sim em um único pagamento com a seguinte descrição, valor extra por promoção de viagens curtas. Então, aí, mais uma conta para ser feita aí na hora de você ir buscar um passageiro. Vai estar anotado ali, né, que a viagem que o passageiro vai fazer é mais curta do que a distância para você buscar. Então, são condições que estão acontecendo nessas duas cidades e a Uber, então, oferecendo um valor um pouco a mais aí. Dá uma olhada no seu aplicativo e se tem alguma informação e manda para nós aqui, tá, gente? Não esquece, nós somos aqui do canal Falando de Uber, se você não me conhece ainda, o canal tem aqui o nosso e-mail que o pessoal sempre manda, falandodeuber.gmail.com. Se você tem alguma novidade aí, manda para mim e a gente vai se conversando aí. Obrigado ao Leandro, mais uma vez, e obrigado também ao Tarles Baldez de São Luís, no Maranhão. Obrigado aí por essas duas informações que eu estou passando para vocês de imediato aí já, num domingo à noite. Estou aqui em casa, acabei de chegar agora, vou jantar um pouco aí e por hoje chega, né, que amanhã tem mais. Beleza, pessoal? Um abraço, fica com Deus, até mais. Então, vamos ver aí, gente, vamos ver essas duas cidades aí, mas quem sabe, quem sabe a Uber, né, está colocando as garrinhas de fora aí para dar um possível reajuste, né, nas tarifas que estão bem defasadas e os passageiros tudo louco aí, né, precisando de carro e não tem, né? É isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.